Você é burro, hein? O que? Você tá gravando o cabelo do barco? Ah, tá, peraí. Só desvirar. Ah, é, agora apareceu até você. Agora tá bom. É, nós aí. Aparecendo lá na tela. Ah, mas oi tá vermelho. Tá vermelho, quer de quê? Tô com sono. Vai dormir, ué? Não, eu quero jantar primeiro. O que jantar? Vai esperar a Mayara jantar primeiro, botar a comida aqui. Mas vou jantar. Falar que fez. Mas por quê? Pode ir, pode ir. Pode comer? Ah, ela liberou, então pode ir. Opa! Peraí, peraí. Vem cá. Ah, meu cabelo! Você já tá pronto pra comer? Tô. Por quê você tá pronto pra comer? Minha barriga tá com fome. Não, senhor. Primeiro... E minha coelha tá pronta. Não, senhor. Primeiro você vai tomar banho, aí depois você vai comer. Entendeu? Ó, igual minha mãe fala. Tipo, esses dias eu tava indo, eu vou ir, enrolar o bagulho e tudo. Eu ia pra escola, de manhã. Aí quando eu jantava, se eu jantar antes do banho, eu tenho como me limpar com a comida. Se eu se sujar de comida, aí tem como eu pode jogar água no corpo e se limpar. Mas se eu jantar depois da comida, eu vou sair pra algum lugar sujo de comida. Caraca, jantar depois da comida? Jantar antes da comida, isso aí. Ah, tá. Jantar antes da comida. Uhum. O negócio é meio louco mesmo, hein? E o banho? Mas o banho pode vir antes da comida, não? Pode não. Por quê? Por que não? Eu posso se sujar. Se eu se sujar, vai ficar barato por cima de mim. Então você tem que comer primeiro pra se sujar depois de tomar banho? Uhum. Por quê que você tem que se sujar tomando banho? Caraca, o quê? Por quê que você tem que se sujar jantando? Ah, não sei. Vai saber se você tá comendo lá de boa e vai um feijão, vai e se escorre em cima de você. Um feijão se escorre, Nilson. É. Tá bom, então tá bom. Então vai. Mas vai tomar banho primeiro assim mesmo. Não, não vou. Não, sim senhor. Ah, não vou não. Claro que vai.